E aí galera, tá começando mais um programa Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 20 reprises dentro da mesma semana. Tanto aqui na TV Santa Cecília, quanto TV Conte Santos, São Vicente, Paragrande, Facebook, Twitter, Sinal de Fumaça, Tambor, qualquer coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.